É isso aí. Boa, boa. Neto, tá combinando sua gravata hoje. Tá mesmo, né? Olha, a gravata, ela chama pôr de sol. Você vai lá na... Homem chique, fala, quero gravata pôr de sol. Pôr de sol de Piracicaba, hein? Não é de outro lugar, olha que bonito. Tem todos os detalhes, né? Vamos ver se o Dimitri tá ficando bom nisso. Detalhes da gravata, Dimitri. Vamos lá. Olha, rapaz, hein? Olha. Olha os detalhes da gravata. Olha todos os detalhes. E ele vai dar uma clareada aí, né? Porque Dimitri tá ficando bem... Olha aí, Dimitri, rapaz, hein? Se dá pra ver o coelho na lua, você acha que não ia dar pra ver os detalhes da gravata? Ver os detalhes da gravata? Deixou o Lucas e o Bruno de boca aberta. Aí também tá dando pra ver os detalhes do terno, que esse aí é um risca de giz. Né, Samuel? Risca de giz. Que trabalho fazer isso aqui, hein? Olha que beleza que ficou. Chique. Porque é homem chique, Benjamin Constant, 923, no centro de Piracicaba. Um abraço a todos da Homem Chique.